Rádio CREA Minas Atendimento O recadastramento consiste na atualização dos dados cadastrais de todos os profissionais registrados nos CREAs. Com o recadastramento foi criado um banco de dados cadastrais em âmbito nacional e as antigas carteiras de identidade profissional perderam sua validade em 1º de maio de 2008, sendo substituídas pelas novas carteiras nacionais do Sistema de Informações com Fé a CREA. Desde esta data, o profissional que não fez o recadastramento não pode registrar anotação de responsabilidade técnica, atuar como responsável técnico de empresas e empreendimentos, solicitar certidões ou acessar o CITAC Ambiente de Serviços. O Departamento de Atendimento, Registro e Acervo do CREA Minas é a área responsável pelo recadastramento. Você tem acesso a esse serviço pela plataforma CITAC e pode encaminhar a documentação digitalizada sem a necessidade de se deslocar até uma unidade física para realizar a sua solicitação. Entre os documentos aceitos para comprovação estão a carteira de identidade, fornecida pelos órgãos de segurança pública dos estados, carteira nacional de habilitação, um modelo com foto, desde que esteja dentro do prazo de validade. Além disso, é preciso apresentar original e cópia, ou cópia autenticada do CPF, caso não conste na carteira de identidade, e foto 3x4 recente e com fundo branco. Caso possua curso de especialização em segurança do trabalho, anotado em seu registro, o requerente deverá apresentar original e cópia, ou cópia autenticada do respectivo diploma. O profissional que desejar incluir na carteira nacional do CREA o grupo sanguíneo e o fator RH precisa apenas apresentar exame laboratorial específico, ou carteira de doador de sangue. Os profissionais também podem acessar a Central de Informações, de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, no 0800 031 2732, ou informações arroba crea-mg.org.br.